Recentemente o termo guarda compartilhada veio à tona na mídia, mas você sabe o que esse termo significa? A advogada Marilene Lopes, especializada em casos de família, explica qual é o significado dessa expressão. O termo guarda compartilhada significa que ambos os pais, mesmo depois da separação conjugal, eles podem continuar cuidando do menor. Significa dizer, basicamente, que não existe a necessidade de o pai que não está com a criança ou a mãe ficar visitando de 15 em 15 dias, porque os genitores continuam sendo pais, eles não são apenas visita. A advogada comenta em que casos a guarda compartilhada pode ser uma alternativa. Na verdade, essa opção é recomendada em todos os casos de separação. Eu diria para você que existem alguns casos em que essa opção não é recomendada, que são os casos em que não existe um consenso entre genitor e genitora, onde a relação familiar é tão complicada que é impossível do juiz determinar que a guarda seja compartilhada, porque ambos não vão conseguir administrar o compartilhamento dessa guarda, causando mais dano para a criança em vez de resolver os problemas desse menor. Na verdade, a pensão alimentícia não é alterada com a guarda compartilhada. Por quê? Os alimentos, ele prevê a continuidade de cuidar mesmo dessa criança. É um direito da criança, um direito inclusive constitucional e dever da família. Então, quando eu compartilho a guarda, eu não necessariamente isento uma das partes de pagar alimentos. Tem que ser feito um estudo psicossocial, um estudo socioeconômico, onde vão ser verificadas as condições financeiras de um e do outro genitor. E, normalmente, quando há consenso entre esses dois genitores, eles conseguem entender que cada um está arcando com uma quantidade equitativa para a criação desse filho, na maioria das vezes já há acordo ali e não precisa ser determinados alimentos. Outra expressão que tem sido muito utilizada é a alienação parental. Preocupada com a questão, Marilene participa do grupo SOS Papai no Facebook, que reúne mais de 6 mil integrantes para discussão sobre casos de pais e mães afastados de seus filhos. Ela explica o significado do termo alienação parental. Alienação parental é exatamente o ato de um dos genitores ou seus familiares de tentar denegrir a imagem do outro genitor, que não detém a guarda, fazendo com que a criança abra mão, ela deixe de querer estar com o outro genitor. E já vem se comprovando que toda criança e adolescente que vem sofrendo alienação parental, eles têm dificuldades depois na vida adulta de se relacionar afetivamente, de manter uma ideia positiva de família. Há três anos, este pai, que prefere não ser identificado, luta na justiça para poder conviver com o filho de seis anos. Mas somente no último Natal, com a presença da advogada, ele pôde visitar a criança. Eu ia falar que ele ia levar para a Bahia e não ia voltar com ele mais. Aí não deixava pegar ele. Não queria chamar de pai, sabendo o nome. Depois que foi no início do seu pai, ele foi aí e começou a acostumar comigo. Depois que ele ficou comigo, à noite, ele voltou ao normal. Mas antes ele estava com medo de vir comigo. Ele estava muito com medo.